Fala, duelistas! Tudo bem com vocês? Tô aqui com um cara aqui hoje. Qual é teu nome mesmo? Que sim, meu nome. Bateu a cabeça? Seguinte, galera. A gente preparou aqui um duelo utilizando o kit inicial para dois duelistas que, enfim, foi lançado há um tempo aí. Não tá dando zoom, né? Agora focou, focou, porque minha mão tá igual. Ah, focou, boa. Enfim, a gente fez um reels aqui, um reelsão, mas fez um vídeo curto aqui pro YouTube, fez reels pro Instagram e fez dancinha pro TikTok. E a gente já fez um duelo jogando com isso aqui e você vai conferir ele agora. O duelo tá bem bacana, rapaziada. Deixa o like aqui, ó. Renan e cabeça, duelinho maroto, tá certo? E lá, né, fazer um jabazinho. Lá no meu canal também tem um duelo com o Renan. Vai sair também duelos com o Renan lá, né? E é isso. Tá ligado? Deixa o like, se inscreve no meu canal, no canal dele, que vai estar o comentário fixado. E muito obrigado ao My Picard e a Domingo do TCG por ter cedido esse produto aqui pra gente. A gente tem dois cupons pra você dar uma gastada lá. E agora vamos ver o show de horror. É, vambora. Vamos lá. Kit Inicial para dois duelistas. O cabeça falou que gostou muito de jogar de símbolo, então vou deixar ele jogar de símbolo. Quer jogar com o deck mais forte, cara? Não sei, mano. Tu acha que o Zeus é mais forte? Agora eu vou te dar um pau. Só que me tirou pra palhaço. Ah, é? Tá aí teu deck. Tá aqui o meu deck. É que eu gosto mais do Zeus, desculpa, tá? Não é que o Zeus é o bicho mais forte daqui. Nem sei o que esse bicho branco faz aí. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar o extra deck. Tirar o extra deck, já botei aqui. A gente baralha isso aqui ou joga normal? Não, não, não baralhei ainda, só. Ah, tu vai embaralhar então? Vamos embaralhar, né? Ou tu quer seguir a ordem que tá aqui? Vamos embaralhar então. Embaralhar pra ver quem dá o... Quem é o melhor do Elice de verdade, né? Bora aqui, ó. Pedra e pera tesoura. Que a galera do Macedô reclama que é papel e pera tesoura. Cada jogo tem a reclamação. A galera reclama que no Duel Links tem só a moeda. Então quem ganha começa, quem perde não começa. Aí no Macedô tem a moeda. Só que você pode escolher. É. Só que tem a galera que fala, não tinha que ser pedra, papel e tesoura. No Yu-Gi-Oh! Power of Chaos. Ninguém mais joga. É, mas tá ligado o que é, né? Sei como é. É, lá é pedra, papel e tesoura. Pedra, papel e tesoura. Ah, e tu ganhou ainda? Porra, é pedra, papel e tesoura. Assim, entendeu? Entendeu? Eu dei pedra. Eu dei mexer a roupa, mas tu ganha. Tu quer começar o jogo? Eu começo. Caraca, eu tô só com as bravas aqui, velho. Começar desloçando com o meu autocard de... Caraca, ele não sei. Caraca, ele não pode ser invocado especial. Durante a sua fase principal, se ele for invocado normal desse turno, eu posso tributar ele e comprar duas cartas. E depois o meu turno é encerrado. Já vai fazer isso? Claro. Então o turno acabou, vai passar o campo dos livros aí. Que? Não vai me dar o TK com esse baralho, meu amigo. Vou falar nada da manhã. Olha, vou comprar sexta carta aqui. Caraca, ele é o TK, quero só ver, tá ligado? Bora, tá, vamo lá. Eu vou começar aqui envolvendo, invocando uma carta que no Yu-Gi-Oh! Chinês, no drawlinks chinês, ele é a embalagem de um pacote. SHYRON, O MAGO! Não dá aula de cá com isso aí, tá ligado? Não, parceiro, mas vamo lá. O que o SHYRON, MAGO, FIRST? Por hora, nada, mas eu não bacho. Ah, tô calmo. Tem como falar, foda, isso aqui não é anime. Isso aqui não é anime, se eu responder efeito. É, mano, que isso. O SHYRON, ele pode descartar uma carta mágica, e depois escrever uma carta mágica para uma direcção para a gente controlar e equivocar ela. Hum, tem que descartar uma carta. É, mas não tem nada aí. Eu vou entrar na fase de batalha e vou te dar um tapa. Tomei. Então a gente tem que montar os turnos difíceis. Usa a cabeça, cabeça. Tá. 1800. Tira tudo, 1800. O Alisson bota na edição aí. Bem, fez o 2. Tá, tá, vai ter que me acostumar com essas coisas. Eu baixo uma carta e baixo duas cartas. Seu turno, beleza. Vamos lá, olha, o cara comprou o deck inteiro, se não é loucura. Vamos lá. Ciclone das Galáxias. Ah. Sabe o que ela faz? Sei o que vai destrói. Eu, é, eu pipoco uma baixada e durante a sua fase principal, ou menos no turno que ela foi enviada para o cemitério, eu posso banhe ela e pipocar uma para cima daí. Sei, sei. Eu vou pipocar essa aqui, ó. Essa? É. Tá. Eu vou começar, então, invocando aqui o Soldado Carvedi. Ele tem 400 de ataque. Uma ideia aí, uma vez por todas, eu posso selecionar um número de 1 a 3 e depois eu envio cartas do topo do meu deck para o cemitério. E ele ganha 500 de ataque para cada carta enviada dessa forma até o final do turno, até o final do turno. E se ele for destruído e enviado para o cemitério, eu compro uma carta. Então eu tô mandando 3. Nossa, tá, pode. Vamos lá. Resonador da Barreira, Eifantasma Hidre e Resonador do Negro. Eu acho que você quase nada. O regulador todo acabou o deck 5. Acabou o regulador. Eu também acho que vai ser muito difícil invocar o Zeus aqui, você, sincero. Ah, é só fazer qualquer estipulão de batalha e é Deus. Verdade, verdade. É fácil de se fazer. É, 1900, tô batendo. 1900, tá batendo? Quase batalha, tô indo para cima com o robôzinho. Eu vou ativar aqui o sucessor em habilidade. Ah, dá um golpe de 400 pontos no meu parceiro aqui. Tá bom. E no cemitério eu tenho efeitozinho ainda, eu posso desbunir ela para agora aumentar em 800 o ataque do cara. Tá bom. Os dois bônus são até o final do turno. Tá. Então ele foi destruído. E eu também. Quanto? Tu tomou 300. Tá com 2 e 100 tomadas. 2 e 100 tomadas. Beleza. E eu compro uma carta com defeito soldado. Vai lá. Hummm. Vai lá, vem fez e dois. Vem fez e dois. Cadê esse especial sumô aí? Fissura. Agora eu mostro com a fase para você que você pode controlar o primeiro ataque e destrua o único que tem. Tchau. Vem o Chypon. Tchau. Meu centauro aqui, mano. Que isso. O Turro. Passando de novo sem dada do campo. Caramba, não. O cara é bravo. O cara é bravo. O cara é bravo. Porra, não. Dando os graus loucos e no nada, tá ligado? Meu Turro. Main Phase. Eu vou colocar um monstro muito poderoso. Um monstro do Cyrus. Vou ter que apelar. Eu vou entrar na fase de batalha e te dar um tapa de mil. O que ele faz na vida dele? Ele é imortal uma vez por turno na porrada? Só na porrada. Só na porrada. Vamos avistar. Beleza. Cara, tá triste, tá? Tá muito triste. O cara tá muito triste. Mas tá divertido porque é um negócio que eu nem sei o que eu vou comprar. Eu não lembro as cartas que eu escrevi desse daqui. É, eu tomei só 3 e 100. 3 e 100. Eu não tenho ainda pra tomar ainda. Sei. Já quer arregar? Não, vai. Eu vou atacar com mais uma vez. 400. Então, beleza. Ei, posso ir? Não, Main Phase 2. Vou achar uma car. Olha o jogador de dolinho que sabe o que é Main Phase 2. Não, não, né? Claro, claro. Tá achando que eu tô de bobeira? Vamos lá, então. Cara, eu não ganhei 2 de torneio de Master 2 de bobeira. Pra cheir de cara da mãe, nada funciona. É, agora funciona pra caralho do nada. Não, é porque caiu 3 bichos no cemitério, né? Esquecer desse ponto, tá ligado? Meu, tu foi o que combou na moral. Eu só, tipo, invoquei, ativei isso. Eu tô jogando uma formida em Memories aqui, tá ligado? Cara, eu vou fazer. Meteu o louco agora. Eu vou dar a educação normal. Terás, terás. Já declarou. Eu já vi a carta. Vai, você tá aqui. Vai. Vamos lá, meu turno. Eu vou... Tem uma. Eu vou confiar o meu baralho. Tá sem monstro, vem, pô. Tá feio a coisa, né? Eu vou atacar tua carta baixada. Tá. É o... Máscara da escuridão. E quando flipa, a gente dá uma treta no cemitério. É, mas acho que não tem nenhuma. Tu quer? Sério? Não tem nenhuma. Não pode pegar no meu cemitério, não? Não, não. É só do meu. Minha carta velha, tem as esquisitas. É, tem uma. E olha só o que temos aqui. Pode ir, meu cara. Compre aí. Então, primeiro, ativar o feixe noturno. Escolha uma carta baixada, destrua-se, e você pode ativá-la em resposta. É, da força espelha, tem que estourar. Ô, louco. Nem sei o que essa força espelha falha, né? Se tu bate e declara um ataque direto, devoltou os teus monstros de ataque pra uma. Caraca, bravo. Tô esperando assim um tributo, isso é o pau, assim, ó. Eu vou ativar a seguinte carta. Reduzir custos. Eita, porra. Eu vou descartar o Espírito Cultador, pra poder ativar ela. E é óbvio que eu não podia estar nesse vídeo sem fazer isso. Eu ofereço o Geroide como custo. É Piscou a Luz, é Piscou a Luz. É Piscou a Luz, olha só, mas o Geroide tá bravo. Ih. E eu invoco o cara. O cara, o cara, mané. O cara, mané. Caraca. E agora, você tá com quatro sem tomado? Toma dois e quinhentos na lata. Eita. Seis, seiscentos, então. É seis. Um mil e quatrocentos. Eu tô. Perfeito. Perfeito. Você. Vai você. Ele tá com um leque na mão e nada funciona. O buraco tem. É isso aí, tá ligado? Ele fez o showzinho. Cara, tem uma carta que veio aqui, velho, tipo, suprim pelotão. Se um ou mais um que você encontrar, o parecido em batalha, por uma carta civil e monstro, né? Civil e... O cara tá chorando em vez de jogar, velho. Vai que... O cara tá ativando essa carta, velho? Deixa eu ver. Vou mandar ela pra baixo. Tá bom, vai. Eu tudo. Eu compro. Eu invoco agora, então, o Mago Gagagá. Acabou. Tá. Cara, olha, olha, eu tava com um cara com duas vanilas. Dois bichos. Eu tinha... Todo dia eu tenho isso aqui. Isso aqui travava um bicho mesmo, cara. Sim, mas é que, tipo assim, eu pensei em botar nesse, mas eu pensei, cara, daqui a pouco eu boto isso e ele dá atributos e eu não lhe perco um negócio, tá ligado? Mas aí você também... Ah, mas daí, tipo assim... Tem que jogar com os joguinhos que nem batu. Vamos ao melhor de três? Pode ser melhor de três. Vamos lá. E eu quero começar de novo. Eu quero começar de novo. Eu peguei aqui com o escuro. Pô, você tá começando de novo a peire, pô? Vou colocar uma virada pra baixo aqui. Vai. Ah, é? É. Peraí que eu tenho que ler minhas cartas, que eu não sei o que minhas cartas faz. Caraca, uma carta boa aqui na minha mão, que eu não tenho que ganhar mais. Isso aqui no Galil, isso aí é a graça, mas eu não... Vou guardar ela pra mais tarde, vou fazer um chá. Vou invocar uma carta... Outra carta clássica. Eu invoco LADIN, o gênio místico da lâmpada. Cara, ele tem só umas picas aí. Só eu tô com um deck meta aqui em 1818. Tudo bicho grande, cara. Vamos lá e declara o ataque do LADIN. Eu tô ativando a minha armadilha que eu fosse um filho. Isso. Volta pra não aí. É isso aí. Tá. Minha base em dois, eu vou baixar essa carta e passar. Finalmente! Vai combar? Eu vou invocar o Resolito no Negro. Mas eu acho que ele só não morre, né? Ele é... Na primeira vez que eu esqueci de se matar, aquela torna... Ele não é Street. Agora ele vai bater. Vou bater o sininho na tua cara. Aê, pô! Atirou o porco, cara. Vai lá. Sou eu, né? Tá. Vamos lá. Eu só preciso de um monstro, cara. Eu não tô falando. Claro, tá. Vou invocar agora outro monstro na minha mão. Uma HGG. Você já conhece ele? Vou dar um tapa no teu bicho. É dele na morte. Toma 200. Ó, agora eu deco bem as coisas, tá ligado? Deixa eu dar até uma olhada no ele. Ih, rapaz. Eu vou fazer uma Tributsumon. Que isso? Vou botar o Resolador nele para invocar o... Closobras, aliado da Justiça. Que isso? É a versão brava do cara. É um monstro poderoso do Vale das Nevas. E agora eu estou entrando na fase de batalha e atacando com as garras do meu bicho. Eu acho que vai me atrapa. É trepada. Não entre! Coloque em posição de defesa todos os monstros que estão em modo de ataque. Você também. Todo mundo de ladinho. D'Oro! Como você pode perceber, se você não percebeu, o nível do nosso Má do HGH é 4. Então com isso, crianças. Eu invoco agora uma carta muito poderosa. O poderoso, o imbatível Ninja Branco. E como os dois são de nível 4, eu consigo sobrepolos e fazer a próxima invocação Axeid. Eu invoco a invocação Axeid, Castell. O Castell, a galera chama no Galenx dele de frango atirador. Porque tu percebeu que ele é um frango. Ele é um frango. O Castell é um frango. A galera chama de... Nossa, eu nunca reparei, tipo assim, eu sempre olhei assim, ó. Pensava que lá, um coisinha o olho dele, mas nunca parei. Caralh! Ele é um frango, por isso que ele é o frango atirador. Não vou dar nada, não. Não vai dar nada, não. Não vai dar nada, não. Não vai bater só. Vou dar um tapa no cedo. Na minha main face 2. Não ia comprar, né? O cara tá nervoso. Sabe como é que é. Sabe o que acontece agora, né? Eu tenho aqui, eu tenho aqui em cima. Um lateral. Tem defesa padrão do jogador de zesta. O que você tá fazendo aí com o cara? O que você tá fazendo aqui? Sabe o que você pode fazer aqui, né? É você, hein? Não tem link. Não tem link, porra. Você agora? Vai, porra. Não, olha, link deixou com um pipinão, hein? É, vai lá. Pena que eu tenho uma fissura na minha mão. Ai, mas já tá com chipô. Que desgraçado, velho. Pô, toda vez que eu boto o bicho malhando o campo, o cara destrói. Ah, não, não, não. A gente tá fazendo normal sumo no debut, e tu me bota um zê para o campo, tá ligado? Pô, morra, eita sacaneixa. E aí, só pra tu não ficar esperto, que eu vou invocar agora o Willgard. Eita, bravo. Ele é bravo? 1800. Tadinha, tá. Vamo, bró. Váris. Agora tá mais interessante esse duelo. O último lá era pra que esse esse? Eu acho que eu vou ter que apelar pra carta que eu falei no começo do duelo, que era a carta mais brava que tava na minha mão. Eu vou invocar o Feroz Chigrimongur. Sabe o que ele faz? Hum. Não conhecia essa carta, conheceu agora? Tem cara de Amazonas, né? É, tem uma cara de Amazonas, mas ele é bravo. Todos os outros monstros no campo, perdem 500 de ataque e deixa todo mundo brocha. É. E além disso, ele pode destruir todos os monstros com ataque menor que o dele. Ele é roubadinho. Ele é roubadinho. Ele é roubadinho. Uh, roubada. Pra nossa realidade, então, inclusive, ele já tinha zerto. Olha. Roubadaço. Então, além de eu fraquejar o seu monstro em 500 pontos, que existe claramente todos os outros monstros. E eu ainda posso aqui, durante a sua foto... É todos os outros, ou todos os seus monstros. Todos os outros monstros no campo, inclusive os meus também vão ficar fraquejados. Uma vez por turno, eu vou falar pra pessoa, você pode destruir todos os monstros no campo com ataque menor que o dele. Cara, isso é forte. E agora você tá com... Tu tinha 1800, tu foi a 1300, eu pipoco tua carta pelo efeito dele também. Tu é 1400. E bato 1700. Não, eu pipoco pelo efeito. Ai, verdade. Bati 1700 direto. Caraca, roubadíssimo. Exatamente. Agora tem que invocar um cara muito grande pra passar dele, porque qualquer um já perde 500. Olha, ele tá sendo mais problemático que o Zenon. Bateu, vou ter que guardar no piscuio, né? Bateu, bateu, bateu. Que sacanagem, mano. Que sacanagem, mano. Eu vou lá pra virar pra baixo aqui, ó. Caraca. Ai, foi o... Foi o... Coração das cartas. Foi. Eu vou baixar essa carta aqui, e vou baixar essa carta aqui. Seu turno. Trip Summon. Da Máscara da Escuridão. Vou pegar uma trap do cemitério. Vou pegar aqui a minha força, a tempestade aqui. Agora eu vou ativar minha carta mágica sem a única. Vou te dar um ponto. E agora eu tô fazendo o Tributo Summon. Vou botar uma aqui e uma aqui. Ok. Que isso. Ah, agora. O cara não sabe onde é que tá a força espelha aqui agora. Deixa o cara na confusão. Eu vou ativar os Chamados Assombrados. Vou ressuscitar o Mar do Gagá. Ih, uma Gagagá. Um Gebrão. Um Gebrão. Porque com os dois, o que eu vou fazer é que sim. Deberia de uma Gagá também, se quiser. Calma. Eu invoco por cima o Daigusto Emerald. Esse é o seguinte efeito. Você tira a matéria dele, e eles vão ver um desses seguintes efeitos. Escolher três monstros no seu cemitério, embaralhos no deck, depois compre um card. Ah, vai voltar o Zeus. Então, vou jogar fora o Tigre Mombo. Vou escolher o Tigre Mombo, o Zeus e o Castelo. Vamos embaralhar meu deckzinho. Muito legal. E comprar uma carta. Eu vou dar uma no nosso mundo Ladin. E passar o turno pra nós. Passou? Segundo turno das espadas. Cara, eu vou confiar no meu baralho, eu vou dar a invocação de novo do auto card dele. Que isso. Ah, eu tô tributando e fico comprando duas cartas aqui, cara. Pode ir. Ah, foi um mundo geral até. Vou comprar uma carta aqui, e eu vou fazer uma invocação tributo. tributo o nosso Ojangla, o nosso Ladin. Não é só você que faz tributo sumo, e o monstro vai achar. E calma, eu vou dar de novo o efeito do Daikus. Vai reviver na carta. Vou jogar fora aqui o ninja branco do cemitério. Vou escolher três monstros. Eu tenho três bichos aqui. Vou deixar só o Ojangla, os três voltam para o deck. Tem a gente embaralha, tem embaralha. Você corta aí, você zikap e eu vou comprar. É isso. Os tênis. Posso ir então? Espadas. Foi pro saco. Foi pro saco. E eu compro. Segura o que podia, vai lá. Segurei pra caramba. Segura o que podia. Cara, eu vou fazer invocação tributo aqui. O Hyo Han. O louco. O Hyo Han. Vamos ver o Hyo Han aí. É uma Hyo Han normal, né? E agora, fase de batalha do Hyo Han, estou batendo no Daikus. Tomei. Tomou? Tomou quatrocentos. Quatrocentos, estava com três e cem, três e quinhentos tomadas. Três e quinhentos tomadas. Os Daikus, com esse trabalho dele, no Goestral, raramente ele faz isso. Ele entra, faz isso e vai embora. Não queriam deixar um X e Cléu Z ali, né? Meu querido. Minha vez, eu compro. Cara, que forte. Eu vou invocar o Ladin. De novo? O cara gosta de mim? Volta. Ele voltou? Caraca. Só que dessa vez, eu vou tirar uma carta mágica na minha mão e dar pra ele. O Espírito Lutador. Tá. Com essa carta, ele ganha trezentos de ataque pra cada monstro que o seu prédio controla. o seu mande tá tendo seiscentos de ataque, tá? Dois e quatrocentos de ataque. O seu Manga, o seu Ryuhami, o meu Manga Ryuhami, tem dois duzentos. Peguei o ataque. Tá. Quantos dava, Flávio? Voltou com... Dois e quatrocentos. Tem dois duzentos. Toma duzentos de dano. Tomei. Só quatrocentos tomadas só, né? Fazer as contas aqui, acho que é isso, tá ligado? Igual que o Rei Fantasma é ridreto. Ele é monstro regulador e ele pode ser considerado como não regulador também. Se eu quiser. Nível três. Estou fazendo flip aqui do Ulisse parafusado. Dois e quatrocentos de Estigia. Caramba, eu não ouvi a fala de Sakata. É do Tetsutruja, do quadro de líderes do Sakata. Ele... Quando ele destrói o monstro em batalha do oponente, envia para o cemitério e ele ganha oitocentos de ataque até o final na fase de batalha. E além disso, ele pode realizar um segundo ataque em seguida. E esse efeito não é tipo uma vez por um túnel. Então se tu tivesse cinco monstros, tu podia bater um... Ganhar oitocentos. Tá com dois cem, né? Com dois cem. E tem dois duzentos. Bato. Eu tomo cem de dano. Tem um segundo efeito sobre o lutador. Que eu só... Vai para o cemitério e não tem o bicho vivo. Então tu não vai dar pelo efeito. Pegando cemitério, né? Vai! Três de seiscentos tomado. Bora. Vai lá. Flipar o meu nosso. Plantos. Coelho dragão! Caraca. Na verdade é coelho dragão, que é de coelho, né? Caraca. Mas aí eu falo de coelho dragão. Quase um dragão branco de olhos azuis. Quase, mas ele malhou mais as pernas. Eu vou declarar um ataque com um... Coelho dragão! Três de novecentos cinquenta e eu vou tacar diretamente com um ladinho. Nem a pau. Bota todo mundo pela mão aí. Nem fez o Duiz. Então vou achar uma carta aqui. Vou fazer invocação normal aqui no empate, meu amigo. Rapaz, viz seiscentos. Ele é um tronco... Tem o empate em chamas, viu? Tem, tem o empate em chamas. E agora eu estou ativando na minha mão o efeito do Visa Star Frost. Se ele estiver na minha mão eu posso escolher um monstro que eu controlo com um tipo e atributos diferente. Ele é terra e máquina. Raquei, guerreiro e luz. Aí eu destruo ele e invoco ele especial. E esse tem mais um efeitinho que quando ele destruir o monstro do oponente em batalha eu posso fazer com que ele ganhe ataque igual a metade do ataque ou defesa original daquele monstro. Se for maior ele em casa empate eu seleciono. Então... Estou atacando o seu monstro. Dois e cem! Tá, então ele ganha... Eu não escolho, né? Então eu vou escolher a defesa que tem mais mil ele vai pagar mil tá com três e cem. Uh, ele passa pelo coi-dragão agora. É, rapaz. Agora o Goglu ficou louco. Caraca, o bizazinho está on fire. On fire. Meu turno! Vou achar essa carta aqui. Essa aqui e... Passa aqui. Tá passando? Beleza. Nossa, tem essa carta e não dá aqui. Eu vou começar ativando aqui esse plano das galáxias. Nossa! Vou explodir a tua virada pra baixo aí. Ah, mas isso aí tem feitiço no cemitério. Ah, é. Totalmente no chão. Ah, tá, porque eu quero saber. Ela tá com ascentos no campo e ascentos do cemitério. Só que é só na terra a tua vez. É só na tua vez que pode dar esse efeito. É. Essa roda não tá atacando. É isso? É a tua vez. Perante deitativa. É na tua vez. Ah, tá. O bônus do cemitério só no... Vamos lá então de novo? Visa Star Frost ataca teu monstro virado pra baixo. Tá bom. Eu vou reflipado. Eu escolho uma trap no cemitério e... Uma trap? Não! Ih, caralho, ali é errado, mané. Eu escolho um monstro em defesa no campo de estruedo pra não servir pra nada pra ver o gameplay. Ele é 750, então ele tá com... 3.850. 3.850. Eu vou... Baixar essa carta. Baixar essa carta. E passar o turno pra você. Fase de batalha. Tá bom. Batendo. Eu ativo o jimpo da lua. Vai, vai perder os buff. Vai perder os buff. E aí vai ficar só com esses 1.550 aí. Não, cara. Tá bom? Eu vou colocar uma biada pra baixo aqui. Eu vou invocar um cara que você já conhece também. O Adin. E como o Adin aqui, vou flipar também essa carta aqui. O Giroide. O Giroide. Vou atacar o seu Visas com o Adin. Sim, eu sei que é o Visas, né? Mas essa carta é baixar. Tá. Morreu. Ele volta do cemitério, vai começar. É, eu acho que é. Mas o efeito dele é só esse. É só não vai entrar fácil destruindo e se buffar. Isso aí. E bota o mil com o Giroide. Nem a pau. Bota o piratório. Caralho, mané. Bota o piratório. Tá pensando o quê, meu? Não tu vai destruir, né? Imagina, né? É, não. Quanto faz. Só bora 3, né? Tá, eu peguei e tu destruiu aqui. Só passou? Vai, vai. Tá bom, bora. Vou invocar o Ferris, Chigrimon, Bull. Só que ele fraqueja todo mundo e inclui minhas cartas também. Obviamente as suas. E vou entrar na fase de batalha. Bato, bato e bato. Eu posso tentar ser defensivo, mas eu vou arriscar. Então vamos lá. Eu vou começar invocando por invocação normal o Espírito da Harpa. Mas eu vou ativar isso aqui que eu tenho que dar pra baixo. Que é o Presente de Grego. Tem um último que não seja de efeito e compro duas cartas. E agora eu confio nessas duas cartas. Eu vou ativar aqui o regresso do Guerreiro Vivo. Eu pego um Guerreiro do Cemitério pra mão. É o Visos. Pode dizer que você é nível 4, menos? Não, não. É o Guerreiro. E eu passo. Que isso, cara? Como assim? O Drawn... Eu sacrifiquei o meu nosso, nosso. Não é muito importante, mas não tinha o que fazer. Caraca. Se o Visos entrar, você tá explodindo um da mão, alguma coisa, aí dava pra fazer alguma coisa, mas... Nossa. Tá. Vai lá, faz a sua jogada. Brilha, meu garoto. Quer dizer, eu tô meio 2,850. Tem que dar... 5 e alguma coisa. 5,250 tem que dar de dano. Fala do Rio. Eu vou ativar o balanço das memórias. Me permite ressuscitar o monstro... normal do meu cemitério. Que eu recebo um soldado de grande perna. Calma aí, patrão. Calma aí. A tua carta... A tua carta só fala... Coro no normal do seu cemitério. Ponto e vivo. Tá bom? Pense. Real. Eu tô dando cru na minha mão. Não vai fazer festa. Não a pena o caralho. Caraca, bicho. Eu não tô banindo o teu soldado de grande perna. Ok, justo. Justo, justo, justíssimo. Justo. Só é isso que eu falo assim. Caraca, tem isso no espalhado. Eu vou ativar a seguinte carta. RENOS E CUSTOS. Vamos jogar fora o Corre Dragão. E vou tributar o tigre. Vai colocar ele. O mago negro. É óbvio. E aí quem fecha, será? Agora, 3,500, fecha, fecha. Eu acho que dá na lata, tá? Eu acho que dá pra 50. Dá 5,300. Dá 3,500 aqui. 4,500. 5,300. Eu fiz as contas, pô. Mas antes disso, eu vou ativar a fábrica negra de posição ou eu pego dois monstos ou mais? Pega dois monstos hoje pra 0,5. Não pode, otário. Pegar meu hoje, eu não ouvi o Corre Dragão pra mão de novo. Tá, foi bem calculado. Ataco com o Giroide. Vai fazer alguma coisa? Eu tenho um efeito secreto aqui do bot expiratório aqui do cemitério. Não. Ataco com o Laginho. Fazer alguma coisa? Não. Então agora eu ataco com o meu mago negro. Mas antes, eu vou ativar minha trepa do cemitério. Pra bufar. Pra bufar ele. Dá mais 800 de ataque. Que sacanagem. É, se eu sobrevivesse, eu tentava Frost aqui na próxima. Aí, aí, assim. Mas tu tinha o Zeus de volta ali. Eu tava meio... É, eu teve uma hora que eu pensei em fazer o Exceed, mas eu falei, pô, vou dar um tiro do Zeus pra... O que que tem, gente, gente? É uma formiga? Ah, eu tinha um Castel ainda. Um Castel que é barulhoso. E aí, galera. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Quero agradecer ao Cabeça aí pela... Cara, quase não deu a vitória. Não deu a vitória, bro. Faz parte do entretenimento, rapaziada. Muito obrigado ao Maip e ao Dominion TCG pelo produto aqui que a gente usou pra gravar nesse vídeo. Temos dois cupons. Confere aí na descrição aí e no comentário fixado. Deixa o like, se inscreve e compartilha. E tudo mais aí que faz no YouTube. Tem dois vídeos do outro lado lá. Escolhe um deles e continue no canal. Clica no sininho. Valeu! Fui!